A falta de investimentos na agricultura se tornou uma preocupação na Assembleia Legislativa. O deputado Moacir Sopelsa disse que é preciso investir em infraestrutura para fomentar o setor. Nós falávamos de que Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, nos últimos 30 anos, nós não tivemos investimento nenhum em ferrovias, por exemplo, em hidrovias. E Santa Catarina começa a pagar, eu vi aí o governo federal agora, liberando os impostos para nós trazermos milho de fora dos países do Mercosul. Está se tentando trazer milho dos Estados Unidos, que deve chegar em Santa Catarina com um custo de R$ 104,00 a saca. O aumento do custo do milho também gera perda de competitividade. Milho a R$ 104,00 a saca. Nós não vamos manter a produtividade que nós temos em suínos, em aves e leite, porque nós não vamos ter um produto competitivo para nós oferecermos para o resto do mundo. E muito menos, muito menos para o consumo dos brasileiros. O nosso poder aquisitivo não permite que esse preço desses produtos, do jeito que está, o custo de produção, vão poder ser consumidos principalmente na nossa classe mais humilde do nosso país e do nosso Estado. E não se fez nada para essa infraestrutura. O parlamentar defende que Santa Catarina dê prioridade aos investimentos necessários para estimular o setor agrícola. A produção agrícola, ela ajuda a manter o desenvolvimento de todo o nosso Estado e do nosso país. O senador Espiridão Amin sempre dizia que quando não se tira da terra, se tem que tirar de alguém. Então, é essa defesa que eu faço de nós darmos prioridade a investimentos que possam trazer esses produtos do centro do país para o nosso Estado de Santa Catarina, para nós continuarmos com a viabilidade desse setor que domina um terço da economia do Estado de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto